Boa tarde, estamos novamente em direto de UL. Ao meu lado tenho Paulo Matos, da Mold Absolute, mais um patrocinador desta equipa da Espada de Arinha sobre Rodas. Muito boa tarde, Paulo. Antes de mais, agradeço por ter aceito o nosso convite falar connosco. Começaria por perguntar se acha importante estes apoios, estas iniciativas e esta equipa de BTT, como é aqui em UL, e se em geral as empresas deviam ter mais iniciativas como estas, não só aqui em UL, mas a nível do Conselho? Sim, muito boa tarde. As empresas fazem parte de uma ajuda a nível de esporte, que é muito importante para o Conselho. As padeirinhas sobre Rodas têm mostrado ao longo dos anos que estão inseridos, têm sido um bom exemplo e uma boa prestação a nível nacional. Portanto, onde requer ajuda e apoio financeiro, e nós aqui como empresa tentamos apoiar o melhor que pudermos. é sempre bom, é sempre ver um jovem no desporto, portanto, é importante, sempre importante. E a Moldo Absoluto tem estado sempre, portanto, numa linha onde existe desporto, tenta ajudar na parte financeira um pouco, não é? E não há outro conto que seja importante. Este é um desporto que o Paulo aprecia ou nem por isso? Parto-teima. Parto-teima, gosto, gosto, sem dúvida. Com todos os cuidados que temos que ter necessários para andar na estrada, mas é algo que nos liberta um pouco também a nível de mente. Antes de terminar, quero deixar uma pequena palavra a todos os que estiveram aqui presentes. E à equipa que vai começar esta nova época? A equipa deseja a sorte possível que eles tenham para a época, muito empenho, dedicação e acima de tudo, desculpa, honestidade, honestidade acima de tudo. Ao staff, presidente da associação, todo o staff, um grande ano, que seja um grande ano, depois de dois anos difíceis que nós passamos, que se divirtam todos, mesmo a nível camarário, junto à freguesia, um bom ano para todos, para todos os baixos também. Obrigado, Paulo, pelas suas declarações às meias TV. Fica assim o testemunho de Paulo Matos, da Molda Absolute. Nós terminamos assim o nosso direto aqui nesta apresentação da equipa da Espada Irinha sobre Rodas em Ulo.